Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou gravar um... Estou gravando um vlog, né? Logo vai para o canal depois desse vídeo. Mas esse aqui é um vídeo vlog, não sei, eu vou gravar um pouquinho o Bud, eu brincando, fazendo as coisas com o Bud. Ele atende por Bud, eu atende por Buddy, né? Mas eu vou mostrar aqui para vocês um Rottweiler de 4 anos, muito lindo, muito fofo, porque esses dias que eu estou aqui, ele está ficando aqui comigo. Então, como se ele fosse meu, né? Então, eu chamo de meu bebê, meu amor, e essa coisa fofa está aqui, ó. Vou virar para vocês, tá bom? Antes de eu continuar, deixe o seu like, se inscreva no canal, Ative o sininho das notificações para você não perder nada. Quando eu postar vídeo, o YouTube já avisar vocês, tá bom? Vou virar aqui a câmera. Oi, Bud! 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 Olha, mamãe! Bud! Bud! Cadê o bebê, cadê o bebê, cadê o bebê, mamãe? Olha que coisa mais linda, ó. Olha aqui, pessoal, te ver. Fala oi, 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 oi. Ó, esse mamãe da pata, da pata. Olha, você é muito lindo da pata. Ó, Bud, Bud, ó. Ó, cadê você? Quer brincar, não? Não quer pegar? Bud, cadê o bebê? Vem, Bud, vem. Vem, vamos procurar a bolinha, vem. Vem, vamos passar com a mamãe, vem. Vem, Bud, vem. Bud, ó, tá. Tá, Bud, vem. Vem, bebê. Senta. Senta, Bud, senta. Isso, tá, bebê. Que coisa mais linda, gente. Comendo a minha mão, olha que lindo. E essa coisa mais linda. Mas só que eu não achei a bolinha pra brincar, gente. Que show muito lindo, falha. Eu quero mais, ó. Eu corto carinho, eu quero mais. Gente, eu tô fazendo um videozinho rápido, um vlog com ele. Porque eu queria filmar ele pra vocês. Pode vir, Giovana. Essa é a coisa mais linda, gente. Mais linda, olha. Olha. Fala, eu sou o amor da mamãe, fala. Mamãe, por quê, gente? Eu peguei carinho nele, né? Então, esses dias eu tô aqui, ele é meu filho. Eu não tenho cachorro. Como eu falei, futuramente eu vou ter um cachorro. Não sei se vai ser ele, mas... Agora tá com a Giovana ali, ó. Olha a Giovana passando a mão dele. Ah, agora ele olhou pra mim. Que coisa mais linda. Depois eu vou mostrar mais um pedacinho dele pra vocês. Olha, gente. Olha o vídeo, cabo de guerra. Vai, Giovana. Quem vai ganhar? Vai, gente. Solta. O vlog era meu, gente. Mas agora é ela que tá no vlog. Não solta não, né? Não solta não. Vai. Tá vacilando. Vou um grilo ali em cima. Acho que é um negócio ali em cima. Buddy, solta. Ó, parou, parou, parou. Buddy, buddy. Buddy. Para, para. Acabou, acabou. Não. Gente, eu vou jogar bolinha pra ele. Brincar um pouquinho com ele. Esse vídeo, como eu falei, é uma brincadeira com cachorro. O que ele faz? Buddy, 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 Buddy. Pega a bolinha, Buddy. Pega, pega a bolinha. Só que ele não dá a bolinha. Eu ainda não tenho pra ele pegar na boca dele. Dá? Dá a bolinha. Ele não dá. Olha o que ele faz, gente. Dá a bolinha pra mãe. Dá? Ó. Dá a bolinha pra mãe. Dá a bolinha pra mãe. Daqui. Dá a bolinha. 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 Dá a bolinha pra mãe. Ó, ele não dá. Dá a bolinha pra mãe. Dá? Eu vou jogar outra. Aí ele vai soltar essa. Olha, Buddy. Buddy. Ele atende como Buddy e como Buddy também. Buddy. Buddy. Ó. Ó. Tá vendo? Ó. Joga forte. Joga forte. Pega a bolinha. Pega. Só assim que eu consigo pegar a bolinha dele. Mais uma aqui. Tem vez. Teve uma vez que ele conseguiu pegar as duas na boca. Não sei como ele não engasgou. Que essa daqui é mais dura. Né? Não sei se não é borracha. Ele é um pouco mais dura. E aquela ali de bolinha de tênis. Vou jogar pela última vez pra vocês verem. Buddy. Buddy. Ah. Ah. Vim. Vim pegar. Vim, mamãe. Vim. Vim. Vim, Buddy. Pega. Pode jogar que ele pega. Ele não tá olhando. Olha como ele tá olhando. Filma ele. Buddy, vai pegar. Vai. Vai pegar. Vai pegar. Vai pegar a bolinha. Vai. Só que agora ele não soltou. Tá vendo? Ele tá com as duas bolinhas. Tá parecendo que ele soltar lá. Ou ele vem com as duas na boca. Pausa. Gente, olha o que eu falei. Ele tá com as duas bolinhas na boca. Isso não é legal. Só que eu não sei tirar dele. Eu quero ver que ele vai soltar. Ó. Olha lá. Solta a bolinha, Buddy. Buddy, solta a bolinha. Olha lá. Soltou uma. Soltou as duas. Ele tá com as duas aqui. Tá vendo? Aí como ele não quer que eu pegue, ó. Vai aqui. Dá uma pra mamãe. Dá? Eu não sei se tem coragem de pegar. Agora eu pego. Gente, ele correu ali. Foi latir pro outro cachorro. Foi latir pro moço que passou com o cavalo. Agora ele tá aqui, ó. Quietinho. Com a bolinha ali na frente. A outra tá lá embaixo. Tá bom? E pra finalizar o vídeo depois eu mostro ele dando... A Giovana dando a janta pra ele. Porque ela que põe, né? Ela que tá acostumada a pôr. Tá bom? Eu ainda vou dar um petisquinho pra ele antes de finalizar esse vídeo. Aí depois a jantinha dele. Buddy. 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 Buddy, olha aqui, Buddy. Gente, ele tá ali com a bolinha, ó. Buddy. Eu ia pegar mais um petisque pra dar pra ele pra vocês verem. Mas ele acabou de almoçar. Então, a Giovana jogou essa bolinha e ele catou e trouxe pra cá. Agora eu tô aqui sentada um pouquinho com ele. Mas ele não quer olhar. Então, pode ir. Ó, gente. O latido dele. Ele levantou, ó. Tem alguma coisa que eu chamo atenção na rua pra ele late. Ó. Tá vendo a latidão dele? Aqui, ó. Não, filho? Olha lá. Deitou. Achei que ele ia lá pra fora. Ah, a bolinha. Ele quer brincar, gente. Mas, ó. Ó que terrível. Deitou. Deitou. Que isso, mãe? Se eu levantar, pegar a bolinha, ele brinca. Porque eu vou levantar, gente. Delicadamente. Pra ele perceber que eu vou pegar a bolinha, tá? Bom, gente. Agora eu vou só finalizar o vídeo. Depois que vocês vão ver eu dando a jantinha dele. Que tá quase... Daqui a pouco já é hora dele jantar. Então, aí eu vou finalizar o vídeo pra vocês, tá? Só que ele não quer fazer mais nada. Então, esse foi o vídeo com essa gostosura aqui, né, Buddy? 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 Ô, meu Deus. Deitou, tá vendo? Muito lindo, né? Beijinho, pessoal. Hora da janta do Buddy. Vamos, vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Buddy, vai papar. Ah, vai. Eita, espera. Espera. Fica? Não, fica. Olha pra mim, olha pra mim. Espera. 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 Fica aí. Aê, Buddy.